Esta cidade está cheia de escritores, de poetas. Quando queremos invocar o Porto, somos obrigados a pensar nesse imaginário literário, que é uma herança de grandes poetas, de grandes escritores, que marcaram de facto a cidade. Eu pensei num programa que de algum modo dialogasse com questões que têm a ver com a cidade, com a especificidade desta cidade, com as transformações que ela tem tido nos últimos tempos, mas também com as suas mitologias. Um diálogo com as mitologias desta cidade, porque eu acho que é uma cidade que tem muitas representações de si própria. Há um porto popular muito forte, mas também representações de um domínio muito mais erudito, que tem a ver, evidentemente, com a história, digamos, o inconsciente artístico da cidade. A arquitetura, a música, o design, o cinema. No fundo tem muito a ver com a revista PAC, que nós estamos ainda hoje a lançar, esta ideia de que a colaboração, a interdisciplinariedade, são realmente a receita para a construção do futuro e aquela que nós queremos que seja a grande receita para a construção da nossa Universidade. A Universidade como um lugar de cultura. A nova revista PAC, Poesia e Outras Artes, é uma revista incompleta, nasce incompleta, porque aquilo que nós queremos fazer é convocar a energia criativa de toda a comunidade académica. Para começar com este número zero, temos uma seleção de 10 poemas que a Ana Luísa Maral dedicou à sua filha. E aquilo que fazemos é desafiar toda a comunidade, com a sua arte, responderem a um ou a mais poemas. Podem escrever um outro poema, podem escrever um conto, ou podem desenhar, ou esculpir, ou pintar o poema, podem dançar, podem musicar o poema. A ideia é que todos se entreguem a esta colaboração e esta energia de celebrar também aquela que é a nossa figura iminente deste ano, a Ana Luísa Maral. O que nos interessou, é de ver como a cidade de Porto foi uma cidade de Porto sempre muito importante para a poesia e de como esta cidade, hoje, pode tentar também de contrabalançar esta identidade poética e de lutar contra uma identidade, hoje, muito turística da cidade. E foi muito importante de colocar em perspectiva o que são, hoje, as valores que a cidade, a cidade em geral, mas também a cidade de Porto, vive. E é por isso que nós decidimos também fazer isso no centro da Universidade, que valorize também a transversalidade, o debate de ideias, todas as disciplinas que podem hoje apoiar um acolhamento na vida contemporânea. Dois beiros do estilhado, caí, quase morri, meus olhos apagados e cansados.